E atenção pessoal, você que não ainda conseguiu baixar o e-título, estamos às vésperas do segundo turno para as eleições deste ano, que já acontece neste domingo, e o TSE emitiu uma nota informando que os eleitores têm até sábado agora para baixar e atualizar o e-título. A Tati Simon tem os detalhes para a gente. Os 88 mil eleitores treslagoenses têm até o próximo sábado, dia 29, véspera do segundo turno das eleições, que ocorrem no domingo, para baixar ou atualizar o e-título, documento eletrônico de identificação que substitui a versão impressa do título de eleitor. A mesma instrução valeu para o primeiro turno das eleições gerais neste ano. Implementado em 2018, o aplicativo do e-título pode ser baixado no celular para ser apresentado no momento da votação, caso esteja atualizado e com foto. O aplicativo também pode ser utilizado para consultar o local de votação, bem como em casos de justificar a ausência às urnas e também para emitir a certidão de quitação eleitoral. O download do aplicativo e-título é gratuito e pode ser feito em celulares e tablets para os sistemas Android e iOS. O Tribunal Superior Eleitoral explica que o eleitor precisa ter um registro na Justiça Eleitoral para liberar o título digital, que pode ser acessado a qualquer momento. Depois de baixar o aplicativo, basta inserir os dados pessoais solicitados e responder algumas perguntas. Para validar o acesso, as informações são cruzadas com as que constam no sistema da Justiça Eleitoral. Segundo o TSE, até a véspera do primeiro turno, que ocorreu no dia 2 de outubro, cerca de 30 milhões de eleitores ativaram o aplicativo no Brasil e no exterior. Deste total, 13 milhões de ativações foram efetivadas em 2022. O Tribunal orienta o eleitorado a seguir as regras de utilização e baixar ou atualizar o aplicativo quanto antes, para evitar dificuldades que possam surgir ao deixar a emissão para a última hora. Por isso, é tão importante manter o aplicativo sempre atualizado.